Apresentando o primeiro painel, questões críticas para o futuro da educação, professor Heitor Gurgulino de Souza, que foi vice-presidente da Associação Internacional de Presidentes de Universidades, assessor especial do diretor-geral da Unesco em Paris, reitor e membro do Conselho de Universidade das Nações Unidas em Tóquio, foi presidente da GULERP, grupo de universidades latino-americanas, foi também vice-presidente do Conselho Nacional de Educação, diretor do CNPq e reitor da Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é presidente da Academia Mundial de Arciências e presidente do Consórcio Mundial de Universidades. Ok, continuamos a nossa reunião e tenho um grande prazer de receber para esse painel o professor Gary Jacobs, que é o CEO da academia, como já foi mencionado antes, e o vice-presidente da Modern Service Society. O professor Gary Jacobs tem uma grande experiência na área de pesquisa das ciências sociais, num trabalho que ele fez no sul da Índia, quando ele foi envolvido na pesquisa sobre os impactos econômicos, desenvolvimento social, emprego, teoria organizacional, psicologia, educação e desenvolvimento de estratégias para o governo da Índia. Ele é um professor distinto de assuntos interdisciplinários, no Instituto de Estudos da Pessoa Humana, na Itália, e o Gary é um americano, mas com uma visão internacional. Ele atualmente trabalha, então, nas áreas como consultor, na área de administração e desenvolvimento econômico. O nosso segundo palestrante será o professor José Pacheco, que é mestre em ciências de educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Porto, em Portugal, especialista em música e alfabetização. Ele foi o fundador da Escola da Ponte, em Portugal, referência mundial de sucesso e inovação pedagógica. Em 2007, ele adotou o Brasil como pato. Ele agora é brasileiro e, desde então, vem rodando o país, mobilizando professores, estudantes, educadores, crianças, jovens e entusiastas da educação, que acreditam na transformação democrática por meio da educação. Ele é diretor pedagógico da Eco Habitale de Consultoria e Projeto, empresa social que promove iniciativas com foco na criação de comunidades sustentáveis, a partir de comunidades de aprendizagem, como os projetos de formação Gaia Escola. Ele é autor de inúmeros livros e artigos sobre educação e um grande dinamizador da gestão democrática. O nosso último orador é professor de bioengenharia no Departamento de Eletrônica e Informática do Politécnico de Milano, na Itália. Responsável pelo curso principal de tecnologia de bem-estar, levantamentos, nesse departamento. Ele obteve seu doutorado em energética do Instituto Politécnico de Milano, na Itália. O professor Fiorini é fundador e coordenador de um grupo de pesquisa em teoria de conservação da informática computacional. Ele publicou mais de 300 artigos e apresentações em revistas e periódicos internacionais e livros. O professor Fiorini é também um fellow da World Academy of Art and Science. Bom, nós vamos começar agora com a apresentação. Temos um pouquinho de retraso. A apresentação do Gary Jacobs. On June 2, 2013, the World Academy partnered with the United Nations office in Geneva to conduct a major international conference on what we called the need for a new paradigm in human development. There were over 200 diplomats, leaders of NGOs, business and governments, coming together to discuss the major challenges confronting humanity today. The problems of governance, politics, international security, economic development, employment, inequality, social unrest, instability, immigration, migration, cultural tensions, and of course ecological challenges. And in the course of the conference we had a special session on education where the view was powerfully expressed and I believe it resonated with the audience that if we want to address any of these issues effectively and most especially if we have any hope of addressing all of them with all their complexity their interaction that education is the single most important issue that we have to effectively address. And it was this discussion, at this discussion we raised a question to the audience. If you were going to create a global system of education that would provide world class, I mean top quality education to every young person who seeks it and aspires for it, to make it accessible, to make it affordable, we asked how would you do it? And there was a dumb silence. In the room, for a simple reason, we don't know how. And it was that which prompted us to conduct the first meeting at the UC Berkeley, my alma mater, six months later, and asked this question to a top group of educators from five continents. And since then, we have been repeating this question and this discussion and learning through each of these dialogues what we think are key components, key elements of this. But the one thing that everybody agreed on was, even if we can't envision that perfect system, everybody agrees, it's not the system we have now. It's not the system that's going to make incremental improvements in these very challenging times. Without the system we have now, without all of the organizations in this room, there's no way we can move forward. But if you look at the statistics, the projections of UNESCO, I think one of the studies they did about five years ago suggested that we would have to create a new university of the size of Harvard, if not the quality, every day of the week, or five days a week for the next 15 years, even to meet just the quantitative demands of the young people. And I think all of us know that that quantitative statistic of getting enrollment up is only the first part of the challenge and not the end. So our conception in organizing this conference and the others that we are undertaking is to try to look deeper into this, not just the important changes, the problems you're grappling with as educators every day. Financial challenges, meeting the enrollment challenges, the enormous number of talented, educated youth who are turned away by our system, who don't get the opportunity, the shortage of teachers, which was referred to, and the need for constantly updating them. All of these are real, tangible, important, challenging problems. But we think we need to go beyond. We need to look beyond that if we're really going to find the answer that we need. And those are many of the topics that we'll be discussing. With greatest respect and honor for all of those who have dedicated their lives to this profession, we have to look critically and honestly about and think of ways to do it better. Fundamentally, the system we have in place today does not differ too much from the original university founded at Bologna in 1077, at a time 500 years before the printing press, when books were so precious and rare that they were chained to the shelves in the library so nobody should take one. Today, books are prevalent everywhere. We've got all of the media developments since then. We each have more information at our fingertips all the time than anybody, anybody in the world had 25 years ago. And yet, our approach to education hasn't changed that much. Oh, there have been innovations. We use a lot more technology. But fundamentally, we have a system where people who have the knowledge are delivering it through a broadcasting system to those who don't. And from what we know and all the research that's been done on education by fine researchers around the world, there's got to be a better way. Some of you may be familiar with the learning pyramid that was developed by the main laboratory some 40, 50 years ago, in which it showed that the level of retention from our lectures, from oral transmission, ranges somewhere between 5% and 10%. And if we add to that some discussion groups, it may go up to 20 or 25%. And if we have some project-based work, it may go up even to 50% retention. But the maximum retention levels are achieved when we teach others. And all of us who are educators know we learn a lot every time we try to share our knowledge with others. So essentially, we have a system that's maximizing the learning of the educators. Is there a way we can flip the model? I come from Napa, California. Some 30 years, 25 years ago, the city of Napa decided it wanted to become part of Silicon Valley. That's very ambitious. We're on the northern tip of the San Francisco Bay, far away from Santa Clara, San Jose, Cupertino, where it all started. And so we called together some 20, 25 leading high-tech companies and asked them, what should we be doing differently? What can we be doing more to prepare our youth so that you would like to move up here and take advantage of the youth in this area? And they gave a wonderful list of practical suggestions. But the first on their list was, you're training students, you're teaching students for 12 plus years to learn by themselves and compete with one another. Whereas, once they come into the company, they almost never do anything alone. And the most important thing they need to know is how to work with others, cooperate with others, exchange, share, communicate with others. So Napa flipped the model. Instead of having teachers, the teachers became facilitators. And instead of the students listening passively to what's coming from an instructor, they were teaching each other. They introduced peer-to-peer learning, small groups of students learning and exchanging their ideas. Today, some 20 years after it really got started, there's more than 120 school districts in the US which are experimenting with these new methods. Schools for the 21st century. And I'm sure there are many experiments going on here as we see in other countries. And I'm only giving this not as a remedy and a solution to all our challenges, but to indicate we really need to think, to rethink the model. And at a time, the fourth industrial revolution has been mentioned by several of the speakers. At a time when information is changing so fast. When we have so much information that nobody can retain all of it. Nobody can become an expert in all of this. Is that really the goal of education anymore than it was a thousand years ago, to have the information? What we really need are students who learn how to learn. And will continue to learn throughout their life. Because whatever we teach them today, it's going to be out of date in a few years. It's going to be old knowledge. More than memorizing facts and giving yes or no answers, true or false answers, or multiple choice answers. We all know today, the truth is not a yes or no, or a multiple choice answer. Reality is much more complex than that. The truth has so many dimensions that it doesn't lend itself to standardized testing. So more than finding out whether our students know the truth, whatever that means, or at a particular time. We need students who can think from multiple dimensions. Who can think and analyze problems independently. Not memorize the theories of our great theorists in the past. But think freshly. Look at life situations in their context. And evolve new solutions. Come up with their own perspectives. Learn from everybody who has thought about it, yes. But not be limited to anybody to repeating and parroting back what somebody has said about it in the past. And then we have the problem that our life is so interconnected today. So complex. That the division of reality, and I'm particularly talking in the social sciences which are concerned with trying to understand our life as human beings in a human community. No discipline can reflect the truth or reality of our life today unless it takes into account and looks at the perspective of all the other disciplines. We have an international working group working on new economic theory. Half the members of the group are not even economists. They're lawyers, psychologists, sociologists, anthropologists, business management experts, political scientists. And we're trying to see our economy is embedded in a much more complex environment. And if we want to understand it today, we have to appreciate all the different perspectives. We can't any longer think of preparing students to be experts in very narrow disciplines. Because when we do that, we get them divorced from the real world context in which we live and work. This is not to fault anybody. I say even today I would say this is the greatest institution we have. But it's not enough. We've got to ask ourselves how we go forward. We've got to ask ourselves how we not only invent but reinvent it and find ways to shift the balance. Our technology has shifted. Everything, our whole way of life has changed. Methods of education, the content of education, the purpose of education needs to change. One of our colleagues, Alberto Zucconi, is going to talk to us about a person-centered education. How do we shift the focus? After all, the purpose is not to produce an engineer or a doctor or a lawyer. It's a human being who's got to thrive, accomplish, and be a successful citizen in the 21st century. What is that person? How much of the person are we really addressing in our education? How do we overcome the disciplinary silos? How do we overcome the gap between the proverbial ivory tower that education at least is accused of being and the real world of which we're going to send our youth out to? These are very challenging problems. Alberto and I are counseling a vocational business college in India, South India, where they're preparing youth for jobs in the logistics and supply chain management industry. And we have found we are experimenting with ways to completely flip the model that students, instead of learning something that seems to be abstract and unconnected with their lives, that's my self-reminder, that is really learning from what they already know, from the experience they already have, learning how to enrich that knowledge and make them more effective citizens. So, I look forward to interacting with all of you, listening, learning from all of you, and thanking you all for participating in the conference. I have the pleasure to give the floor now to Professor José Pacheco. Professor José Pacheco. Professor José Pacheco, Professor José Pacheco. Bom dia. Antes de mais, agradecer ao amigo Professor Heitor Gorgolino a possibilidade de estar convosco, e de aprender convosco, como acabei de aprender com o Gary. Nós estamos na vida para aprender. Eu duvido da importância da minha intervenção, sinceramente, porque eu saio de vez em quando do chão da escola para conversar com professores, educadores, mas a minha praxis, não sei se importa. Há pouco ouvi o Gary dizer que realmente este modelo está ultrapassado. O próprio texto de introdutor do Congresso nos fala da necessidade de um novo paradigma e eu, crítico que sou de tudo o que eu faço, como todos nós, eu duvido realmente que vá ser útil nestes 15 minutos que tenho para vos falar. Ora, por onde começar? Talvez para o princípio, não é? Eu sou professor, há 50 anos, como qualquer outro. Não vou contar a história da minha vida, que não interessa a ninguém, mas para vos dizer que estou na terceira crise profissional, já aposentado. A primeira crise surge na distante década de 1960, nos finais, quando eu me interrogava porquê é que eu dava aula tão bem dada e havia alunos que não aprendiam. Então, fiz a primeira descoberta, porque eu entrei numa crise profunda, porque eu percebi que o modo como eu ensinava não ensinava toda a gente. E, portanto, entrei numa crise ética. Eu não poderia continuar a ensinar desse modo. Não poderia. Porque se eu fizesse, seria antiético. Só que eu não sabia outro modo. Então, descobri, creio eu, a primeira grande mudança. É que professor sozinho em sala de aula é algo que tem a ver com o século XIX. Com a escola da modernidade, com a divisão cartesiana entre segmentos diferentes da educação, a separação da educação familiar, da educação escolar e da educação social. E eu perguntava porquê. Porquê que há aula? Porquê que há turma? Porquê que os avós não podem acompanhar os netos quando eles vão para o jardim de infância? Porquê que o banheiro do aluno está separado do banheiro do professor? Eu perguntava tudo isso a mim mesmo. Estive perto de ir embora. Eu sou engenheiro eletrotécnico. Portanto, iria ganhar muito mais dinheiro do que na educação. Então, descobri que ser professor é um ato solitário. Um ato solidário. E com mais duas professoras, em 1976, portanto, a primeira crise durou uns sete anos, eu constituí-me numa equipe, numa equipe, e deixamos de centrar o ensino no professor e centramos no aluno. Portugomismo juvenil, o empreendedorismo que hoje se fala, o aluno autónomo, intelectualmente autónomo, moralmente autónomo, com regras, com dispositivos democráticos, com consciência, com sentimento da sociocracia. E aí fizemos uma escolinha chamada Escola da Ponte, que me levou à minha diáspora de viajar por dezenas de países, falando sobre aquilo em que eu já não acredito. Porquê? É verdade. Eu estive há um mês atrás na Escola da Ponte, mas agora eu vivo no Brasil, porque é aqui que a nova educação está a começar. A educação do futuro que nós estamos aqui a tentar descobrir já existe no Brasil do presente. No Brasil e noutros lugares. Ainda agora ouvimos. Na Índia, etc. Exatamente nesses países emergentes, que pegam no paradigma emergente da comunicação e o colocam no chão da escola. Mas quando eu falo a palavra escola, o que é que nos vem à mente? Qual é a representação mental? Eu digo, escola. Se nós fechamos os olhos, o que é que nós vemos? Um edifício, um prédio, salas de aula. Não falei isso. Escolas não são prédios. Escolas são pessoas. Escolas não são prédios, são pessoas. E as pessoas são os seus valores. E quando esses valores são transformados em princípios de ação, conduzem a projetos. Projetos humanos são sempre coletivos. E esses projetos têm de promover o desenvolvimento pessoal, as habilidades socioemocionais de que nós falamos, e o desenvolvimento sustentável da comunidade. Ou seja, a partir de necessidades, desejos e sonhos, problemas, nós construímos roteiros de estudo, fazemos pesquisa, o professor faz mediação pedagógica, produz conhecimento e esse conhecimento é transformado numa ação que beneficia todos. Isso se chama ética, o bem comum. Então, a segunda crise surgiu quando eu compreendi que nada pode estar centrado no professor, do paradigma da instrução, mas também nada pode estar centrado no aluno. E aqui, os meus amigos das escolas Waldorf estigmatizam os freinetianos, os montessorianos, dizem o pior de mim. Não me importa, eu gosto de dialogar, porque eu já fui um fundamentalista da Escola Nova. E a Escola Nova teve um papel incrível. No Brasil, Lourenço Filho, Niso da Silveira, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Milton Santos, foi o Alistão Fernandes, uma pareia de autores. Para não falar de Laura de Oliveira Lima e de Paulo Freire. Então, a crise surgiu porque eu descobri que nada está centrado no aluno, mas também não está centrado no professor. A aprendizagem está centrada na relação. Um professor não ensina aquilo que diz. Um professor transmite aquilo que é. A aprendizagem é antropofágica. Eu não aprendo o que o outro diz. Eu aprendo o outro. E, portanto, tem que haver autenticidade, relação, comunicação. Esse salto foi dado com três roturas paradigmáticas tremendas de que eu me estou agora a recuperar, entrando no terceiro grande período de crise. Depois, se quiserem, no debate eu explicarei qual é a minha crise, 14 anos depois de aposentado. Então, quando eu vim para o Brasil, eu compreendi que eu era um etnocêntrico, um europeísta, pensava que tudo o que era novo, tudo o que era inovação, estava no norte. Foi uma surpresa agradável e desagradável. O futuro da educação está no sul. Por isso é que eu vivo no Brasil. Para aprender, para tentar ser útil, não sei se sou. E no Brasil, eu percebi que os professores têm muito baixa autoestima. Muito baixa. E têm a síndrome do vira-lata. Tudo o que vem de fora é bom, o que está cá dentro não serve. Então, eu fiquei surpreendido com essa falta de autoestima e com essa síndrome. E eu resolvi partilhar-me, aprender, como quero aprender hoje e amanhã, neste encontro. Mas eu passo a minha vida no chão de escola, com crianças, jovens e adultos. E um dia, um senhor que me convidou para ir à escola, disse-me, faça-me uma escola. Eu disse, não, longe de mim, a escola da Ponte tem 42 anos, é um fóssil, não serve para nada. E eu estou aqui, é para aprender. Não, não, mas a escola da Ponte é 100% de aprendizagem. É, toda a gente aprende tudo, todo o currículo e até o desenvolvimento pessoal e social. Pois, mas é uma escola pública. É uma escola pública de Portugal. Não faça-me uma... Eu perguntei, porquê é que quero uma escola? E a pessoa disse-me, aqui à volta são três favelas das mais violentas. E nós estamos cansados de ir aos funerais dos nossos alunos. Eu disse, funerais? Sim, nós fazemos contraturno de escola. Nós damos de arte, nós damos de ciência, nós damos de tudo. Mas eles passam a manhã na escola e quando voltam, vêm iguais ou piores. Batem, xingam, não querem saber. É como tentar enxugar gelo. Nunca me esqueci da expressão. E então, como eu não tenho juízo, eu, 40 e tal anos depois, decidi voltar ao chão de escola. E passei quatro anos nessa escola. Fundamos uma nova escola. Porque o que é preciso não é criar paliativos do velho modelo. O que é preciso é refundar a educação e reconfigurar a escola. Bom, perdoai esta ênfase, esta emoção, porque... Por causa do... Eu estou na terceira crise e, portanto, de vez em quando manifesto. Então eu ajudei a fazer uma escola. E a uma professora perguntou-me, mas como é que nós vamos deixar de dar aula? Eu lhe respondi, dando aula. Aí é, é. Mas como é que nós vamos ensinar os alunos a fazer plataformas digitais de aprendizagem? Eu respondi, dando aula. Mas como é que nós vamos ensinar os alunos a fazer projetos da tripla dimensão curricular? Isto não está nos livros. Vai estar em janeiro. Tripla dimensão curricular. Eu disse, dando aula. Mas como é que nós vamos ensinar os alunos a fazer roteiros de estudo, como se pesquisa? Dando aula. E eles perguntaram, mas você dá aula? Não, deixei de dar há 42 anos. Para que as crianças e os jovens aprendessem. Mas, vem dar aula connosco? Vou. Nós temos de valorizar as competências das pessoas. Se elas sabem dar aula, vão dar aula. Aliás, eu não desprezo o papel da memória e da repetição, que é do paradigma da instrução. Eu não descubro a necessidade da autonomia do aluno. É do paradigma da aprendizagem. Mas eu estou no paradigma da comunicação. A educação é Maturana, Papert, Simens, Casteldt, Moran, complexidade. Tudo isso. Está aí. Tudo está escrito. Todos os tratados estavam inscritos quando eu fui para a professora. Todos os tratados para salvar a educação já estavam inscritos. Só faltava salvar a educação. E continua. Essa é a minha terceira crise. Então, amigos, como o tempo passa rápido, eu, a partir do momento em que a Ponte, a Escola da Ponte, foi muito conhecida, eu passei a minha vida entre a Ponte e viajar. E comecei a sentir uma espécie de esquizofrenia. Eu vou explicar. É que na Escola da Ponte, como tudo estava centrado no aluno, paradigma da aprendizagem, eu partia de perguntas. Então, eu ia para os congressos e perguntava, o que querem saber? Quando eu chegava, perguntavam-me, tem a sua apresentação? Eu disse, não. O senhor não tem PowerPoint? Eu não. E o que é que vai dizer? Sei lá, ainda ninguém me perguntou nada, como é que eu sei o que vou dizer? Só que eu fazia a pergunta, que é, quem me conhece sabe que eu faço isso. O que é que querem saber? Para estabelecer um diálogo, uma escuta incondicional, para saber se posso ou não aprender com. Porque é essa a grande mudança. Não é para, não se educa para a cidadania. Educámos-nos na cidadania, com o outro. Eu existo porque o outro existe. Então, amigos, quando eu percebi isso, e percebi que só tinha 15 minutos, que estão quase esgotados, eu pensei fazer, nunca antes na história deste país, um PowerPoint e uns vídeos. Só que já sei que não vai dar resultado nenhum, porque é alguma coisa que me é alheia. Eu nunca preparo nada para. Eu tenho de ser o mais... Eu vou pedir ao Bruno, por favor, porque eu gostaria de partilhar convosco algumas imagens dessa escola. Essa escola chama-se Escola do Projeto Âncora, mas é semelhante a mais de 200 escolas que eu acompanho no Brasil, e que são aquilo que há por aí, o IDEB, o índice de desenvolvimento máximo, 10, com desenvolvimento humano, ao nível das habilidades ditas não cognitivas, bem desenvolvidas, e desenvolve também a própria comunidade. Nós temos o currículo da subjetividade, que é o desenvolvimento do potencial de cada um. Cada um de nós é diferente, e, portanto, tem direito a desenvolver os seus talentos. Isso numa aula não é possível. Cada comunidade tem as suas necessidades, desejos e sonhos, que é preciso também corresponder, e depois há a questão da consciência universal. Então, vou deixar-vos com um... Três pequeninos vídeos de um minuto. Os dois primeiros vão ver de que é que tratam, e depois o terceiro eu vou comentar para acabar. Bruno, por favor, podes passar os três seguidinhos. Então, entender que o conteúdo não é o mais importante, que sem aprender a me relacionar, é muito difícil ou muito superficial que eu aprenda os conteúdos. Escutar uma opinião diferente da minha, saber lidar com ela, agir afetivamente, mesmo quando eu sou contrariado, é tão importante quanto eu aprender a fazer uma... uma produção textual com clareza, com coesão, com pontuação. O segundo, Bruno, por favor. A gente tem essa aula de estudos, só que, tipo assim, a gente não fica olhando para a lousa com a professora lá na frente. A gente pega computadores, livros, e a gente pode estudar com os nossos amigos. E agora eu vou fazer a introdução ao terceiro vídeo de um minuto. Esta senhora que vão ouvir, no minuto, ela deu aula 30 anos. Ela trabalhou no Jardim Infantil, no Fundamental e no Ensino Superior. 30 anos de dar aula. Ao fim de oito meses de dar aula comigo e eu com ela, vamos ver o que ela nos diz. Oito meses depois de 30 anos de aula. É o terceiro, Bruno. A gente recebe muitas visitas. E tem umas perguntas que a gente não escapa. Primeiro, é onde estão as crianças? Porque como os não arrumaram, o novo, ele estaria novo em confusão, eles perguntam se não está longe. E a gente não está todo mundo ali e tal. E a outra questão é querer entender se não tem aula, não tem tudo, não tem série, não tem prova, o que é que tem? Tem relação humana. Então, o Bruno, ele começa a se relacionar comigo, me respeitando ou respeitando ele? Se não tem aula, não tem turma, não tem série, não tem prova, o que é que tem? Tem relação humana? Tem relação humana? Tem respeito? Porque nesta escola se concretiza o direito à educação. Essa é a grande questão. Então, amigos, para terminar, dois episódios breves e depois enteremos conversando. Eu tinha aqui preparado esse PowerPoint, mas acho que não vou correr riscos. Ele já está aí a começar. É melhor não, Bruno, senão eu perco. É melhor falar um pouquinho da minha praxis, que é a nossa praxis, sem querer dizer que é importante. Importância relativa. Primeiro episódio. Nós trabalhamos um currículo tridimensional. Eu sei que isto não está nos livros, vai estar, porque eu gosto de testar as propostas teóricas. Eu fui perfeito, eu fui membro do Conselho Nacional de Educação, fui tudo o que possam imaginar e sempre quis testar na prática aquilo que eu acreditava que pudesse resultar. E, por exemplo, o que eu vou dizer já é da prática, da praxis, que é a prática com teoria. Então foi assim. Nessa dimensão tripla de currículo, o currículo da consciência planetária é extremamente importante, porque ela reúne o currículo da subjetividade e o currículo da comunidade. Uma menina perguntou à tutora, é verdade que a espécie humana corre o risco de desaparecimento na Terra? E a tutora perguntou, por que me perguntas isso? Porque eu li numa revista que o aquecimento global, a destruição da natureza, os sete bilhões que habitam a Terra, estão a criar uma condição de que já não seja possível evitar a tragédia e parece que os Estados Unidos estão a procurar saber se há vida noutros planetas. Bom, essa menina fez, com nove anos, nove anos, fez um roteiro de estudo, a professora ensinou a selecionar informação, analisar, criticar, comparar, sintetizar, comunicar, tudo isso. Ela produziu um projeto com mais seis pessoas, um menino de três anos, um jovem de 15, um de 17, um de 23 e um avô, com 66 anos. Porque a aprendizagem é desde o pré-natal até a morte. Então, foi tão grande o impacto desse projeto que, há um mês atrás, ela foi para Washington, a convite da NASA, apresentar um projeto de sustentabilidade da vida humana noutros planetas. Tem 13 anos. Eu estou a falar de escolas da excelência académica com inclusão social. Eu não estou a dizer que é referência, nem que é importante, nem que é... É nada. É aquilo que nós fazemos e que eu venho aqui partilhar convosco. E agora, no último minuto, só mais um episódio. Pode ser inclusão social. Três... Um dia, veio para a escola um conjunto de jovens que vinham de... Não sei se sabem o que são as unidades de internação. Jovens condenados, jovens que nenhuma escola quer. Eu perguntei aos senhores o que é que eles queriam. Não queriam nada. Queriam ir embora. Eu perguntei o que é que eles queriam fazer. E um deles disse que gostava muito de ter pássaros e que, se ele pudesse trazer os pássaros para a escola, que ele viria para a escola. Que eles já não estavam na escola. Eles tinham 15, 16, 18 anos. Eles vieram. Eu perguntei e porquê é que queres ter pássaros? Eu gosto muito de ver pássaros, mas lá na prisão os meus companheiros dizem que vão matar os pássaros porque eles surjam tudo. se eu vier para aqui, para a escola, eu posso trazer os pássaros? Pode. E diz um, olha, eu até proponho que se faça um viveiro para os pássaros. Eu perguntei, como é que é o viveiro? Olha, a gente faz uma argamassa, mete uma cantoneira de alumínio. Eu perguntei, quantos metros de cantoneira? Ele o quê? Não sabes medir? Não. Então ponho aí. É o aviso para ele terminar. Só mais um minuto. Obrigado, quer. Posso mais um minutinho também me acabar? Ele explicou que eu não sabia e eu disse, então faz o teu roteiro de estudo. Põe aí, como se faz medições? O que é um metro? Múltiplos, submúltiplos? O que é que tem à volta? Tem uma tela para os pássaros não fugirem. Eu perguntei, quantos metros quadrados de tela? Não sei. Então ponho aí. Saber calcular a área do retângulo, metro quadrado, medidas de área, que pássaros são, sabe-se o que é uma escala? Ao fim de meia hora eu tinha construído com eles um roteiro de estudo com 74 conteúdos a grado curricular nacional. Do português à matemática, à história, à geografia, à ciência, e ao desenvolvimento pessoal e social. Resumindo, ao fim de nove dias eles tinham aprendido 120 e não sei quantos conteúdos para fazer o viver. Foram apresentá-lo no dia seguinte. Centenas de jovens à volta e eles a dizer toda a forma de construção desde a escala até o projeto final. Os jovens levantavam o braço, diziam que não entendiam e vinha o outro dos sete e explicava. E todos aprendiam uns com os outros. E os professores sentados no meio dos alunos com os seus registros de avaliação formativa contínua e sistemática iriam registrando as evidências de aprendizagem que constariam do portfólio de aprendizagem. Ao fim de uma hora e meia em que toda a gente participou eles perguntaram mas há alguma dúvida? Não. Eles tiraram um paninho e tinham uma cartolina que dizia isto. Os sete da FEBEM FEBEM é instituição prisão fizeram este viveiro e oferecem à nossa escola da ponte. Isto foi há 39 anos atrás. Levantaram-se centenas de jovens batendo palmas abraçando parabolizando aqueles sete jovens marginais e nesse momento deixámos de ter sete jovens marginais para ter sete seres humanos maravilhosos. Cinco deles foram objeto de histórias de vida de vários doutorados. O mais velho é o meu amigo tem 59 anos tem duas empresas de construção civil onde emprega síndrome de dano e paralisia cerebral. Isto é aprendizagem gostaria de partilhar outras convosco mas o tempo acabou. Obrigada. 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 Now I have the pleasure to give the floor to Professor Florini from the Polytechnical de Milano. Good morning ladies and gentlemen and may I have my presentation please thank you. Okay and I like to start my presentation with the usual sentence that I like to share with my audience and that is le seul veritabrouillage se ne serait pas d'aller de nouveau paysage madê d'alward d'un fraisier and so it means something like a true research journey is not just to discover new territories but to have new eyes new eyes to see new eyes as new individuals E a apresentação online está organizada de esta forma, introdução, transdisciplinariedade cognitiva, transdisciplinariedade na educação, os desafios da evolução em aprendizagem, modelos paradigmáticos, entendimentos dos modelos, e depois a conclusão. Você vê que é uma descrição profunda, claro, eu não tenho tempo para ir para cada tema, mas eu tento te dar uma visão que tem algum tipo de significado, e então nós começamos com isso. Nós ainda estamos educando a aprendizagem redactiva, que leva a ação baseada em aproximação de não conhecimentos, não é só um jogo de jogo, mas é uma realidade. Eu lembro, eu lembro, eu lembro, a usual frase de Einstein, que é, que nós não podemos resolver problemas com a mesma coisa que nós criamos. E essa foi a frase que foi capturada pelo Club de Roma em 1968, e eles tentaram organizar a primeira conferência para desenvolver uma nova linguagem entre pessoas técnicas e pessoas sociais, e, infelizmente, foi uma falha. Foi organizado por Aurelio Peccei e Alexandre King, com 22 participantes de diferentes disciplinas, e então, na época, foi uma falha, porque eles percebem que disciplinas são apenas caída em silos, e silos são bons para o corpo, mas não para o cérebro. E então, com essa falha, o Club de Roma aprendeu muito, e este ano é o 50º aniversário do Club de Roma, e eles, novamente, nunca pararam de pensar em avanças e continuam tentando. Então, nós temos um novo propósito. Nós devemos mudar para a aprendizagem evolucionária, que pode criar a certa interação com um mundo e um universo complexo, baseado em avanças, exato aproximações. A New Rise significa transdisciplinaria ou cognitiva transdisciplinaria. E transdisciplinaria na educação para a deep learning, a criatividade e a inovação, você pode receber algum tipo de印, de um paper que eu apresento na última conferência de educação em Roma, que você vê a referência lá, se você quiser download do internet. A New Rise significa transdisciplinaria, mas o que é isso? Nós temos tentado definir isso. E então, você vê, eu tento descobrir, com a ajuda de muitos membros da Academia, da Academia de Arte e Ciência, nós passamos por esses cinco temas fundamentais, humanidade e tecnologia, pensamento de pensamento e racionalidade, criatividade, modernidade social e realidade, educação para o século XXI. E então, eu tive uma boa combinação, porque a IEEE me pediu para organizar, para o próximo julio, julio 2019, uma conferência sobre informática cognitiva, e, você vê, sistemas de brain inspirados, cognitiva de robótica cognitiva, e, então, eu tive uma ideia, porque essa é uma boa oportunidade de tentar um novo experimento, você sabe, de tentar desenvolver uma nova linguagem entre técnico e pessoas sociais, e, então, eu falei com o presidente da IEEE, James Jeffries, e, então, o general chairman de essas conferências, porque isso vai ser a 18ª edição de essa conferência, e, então, eles concordam com eu, para tentar fazer esse grande experimento, porque, isso vai ser, um, 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 e, então, um, 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 importante é essa, educação para o século XXI. E então, eles concordam adicionar uma nova coluna para o programa usual, e você vê lá, os temas que foram apenas ensinados entre a World Academia de Ciência e IEEE, para receber algum tipo de referências que podem ser compartilhadas por pessoas técnicas e pessoas sociais. Essa é a 5ª coluna. Eu acho que hoje ou amanhã você encontrará um flyer para conseguir esse tipo de lembrança com você, se você estiver realmente interessado. E então, por que essa necessidade? Porque, you know, as a matter of fact, we have many paradigmatic limitations from these different disciplines. Especially, I give you just two simple examples, but they are just two examples only. There are so many, but I think that those are the most important. The one from the technical side, that is optimal cultural theory systems robustness. I mean, I don't mean that counts nothing, because with the open cultural theory, we got to the moon, we went to the moon. But again, it's really limited if you want a more intelligent system to interact with in the future. And a system risk analysis system from the social part of the story is so limited, so limited, because it is based only on statistical analysis. That's not enough to take care of all the components of our reality. Unfortunately, stochastic analysis is unable to go through the opaque veil they get from the data. We need something more transparent. So, to face the challenge of life of complex systems, understanding the library complex multi-scale systems modeling, we need to be able to manage system uncertainty quantification from macroscale through mesoscale to nanoscale and beyond. I give you just a visual example that is currently, we are still trying to focus on the problem to solve, and we focus only on the system, on the system in focus. We have no way to model the system at the bottom and the system at the top. So, the final result, we have a limited view of our reality, and even worse, we completely neglect these kinds of interactions that are from bottom to the middle and from top to the middle. Those are the main interaction that we never take into account with our current modeling. It has some kind that we call remembering from the top to the medium, and the one that we call revolt from the bottom to the medium. So, the final result is that if you want to solve our current problem, we face this kind of situation. We have two solutions. We can start from the top, going down, and so we have this kind of situation. Going down, we lose information because the noise will prevail on the useful information, and we get the signals weaker and weaker. And then, if we start from the bottom, we go up, and sooner or later, we leave the ceiling, because we have a combinatorial explosion. So, both waves fail, unfortunately, because they are unable to overcome the gray area that we are interested most within, because our problems are in that area. So, is there a solution to that? We'll see. We have just to remember that complexity is the impossibility of separating a system from its context. This is, I think, the simpler definition of complexity. A living being from its environment. An object from its measuring instrument. This is so important in science. They always present data without saying anything about the measuring instruments. And so, we have two modeling understandings. The traditional one, the past one, by default, systems are simple. Some of them are complicated. Occasional systems are complex, and weaker systems are exceedingly rare. Unfortunately, Fukushima tells us a different story. By default, systems are complex. Simple systems are limited by limiting cases, includes complicated systems, and complex systems treated as if they were simple, tend to generate wicked problems. So, we did a new framework to work with. So, you see there, we were trying to focus on the space, but from information theory, as a matter of fact, that's not the full information we can count off. And we have to remember that the full information in an approximate way is represented by four basic components. The direct space, that is our Euclidean space, the co-direct space, the reciprocal space, and a co-reciprocal space. You see there, you see I, N, R, D. They are just the transformation of Jean Pioget. This is amazing. Jean Pioget arrived to this full basic transformation in 1955. And nobody took care of that. They just go through the experimentation, misinterpreted completely the data that they were getting. And so, they just put Pioget in a corner. And amazing. That is amazing. How many times in the history some, some, some enlightened guy has a glimpse of the reality in the way it can unfold, and nobody just put, get attention to it. And in fact, if we use this kind of framework, then we discover that there are three more components, but as a matter of fact, the interracial relationship with these three more components are so important that we never studied that. Are we smart as human beings? Oh, well. And even worse, we don't even think about the cross, the cross relationships that are the most important one. And so, if you divide it into two halves, this framework, you see that we have the inner universe that can be modeled by reciprocal space, a co-reciprocal space. And then you have the outer universe that can be modeled with a direct space plus the co-directed space. So, we get res, cogitans, and rexistensa just connected by cross relationships. Ha-ha. Isn't that amazing? Now, we will be able to find a solution to the previous problem. And so, now, we can develop systems more intelligent that are able just to get that kind of behavior with no information loss. And so, that's the reason I we found a group that is called CICT, that is Computational Information Conservation Theory. And so, now, we have just a choice to model system in the past way, half-plane space, you see all the references there, the properties there, and the new framework, the OECS space, that is mainly for living matter best representation operational compromise, just in comparison to inner matter best operational representation compromise in the past. I have no time to go through all of them, but you can see that they are matched one by one. And sure, I mean, we have to invest more because this framework is a more complex than the previous one. But the reality is that with the previous one, you can just model this kind of reality. If your application is enough, it's good. But if you want to model something more complex, this approach is not good at all, and you have to switch to the new one. It's more costly, for sure. It will cost twice than the previous one, but then you will be assured that you get all the information you need to avoid to be less wrong than the past. And so, we have to just to remember the challenge of evolutionary learning now, because we are shared this both planet Earth, we have to learn to live in harmony and peace with each other and with nature. This is not just a dream, but a necessity. And so, this is the World Academy of Art and Science New Paradigm for Human Development. The human being is the source of a limited creative potential and the present reductions paradigm falls far short of fully developing the potential of its members. Solutions are available because unutilized human potential exists in abundance and waiting to be developed and released. For instance, Nikola Tesla was a remarkable man, not only for his invention, but also for his dedication and application. It is amazing to read of his inner life in a way rarely shared. According to the Academy, New Paradigm for Human Development, is the creation of a new vision and new story for our shared future and inspired cultural revival can be materialized in many different ways, which, however, must share a common, solid cultural background, built on dedication and application. Think about, when you are retiring, I mean, that is the starting point for a new approach. You finish your training, you are ready to be active in the real world to help other people to grow faster. If you would like to know more, just a little commercial. This is my book that will be available at the end of the year, hopefully, or just in the spring. And then, again, you are welcome just to participate to the conference in Milano on next July, from the 23rd to the 25th. But never forget, Neuralized work is always in progress. Thank you for your attention. You have two beautiful presentations. I want to thank all of them for their presentations. And now we have some minutes for questions. If you have quick questions, please raise your hand. Bonjour to everyone. Does the panel think that the Fourth Revolution is industrial in essence? Because I think the essence of the Fourth Revolution is not industrial at all. This is my personal opinion. Okay, good question. As a matter of fact, we have to learn from, I mean, how the Fourth Revolution developed, in the sense that started from just the industrial companies to get much more efficient results from support in their companies. But then immediately, you know, for instance, in Europe, everybody jumped on that project. But in Europe, right now, at the beginning, was really main focus on companies only. And then Japan came out with their project called Society 5.0. Society 5.0. Not just the Fourth Industrial Revolution. Because they want to apply AI techniques to all society levels to develop a new society. The smart society. The hyper society. Or even the next level is the well-being society. And they just want to be the first one to get that kind of model, to export that model to all other countries. And then arrive at China. Again, with the most focus on industrial application only. So, we are just facing interesting scenarios. In the next few years, we'll see which one will prevail. I think whatever we call it, the essence of the Fourth Revolution is the real essential question is the relationship between the human being and the technology that he develops. And up until now, especially if you go back far enough, the technology was eliminating the most drudgery of our life and freeing us up in many respects. I think the question that's posed to us today is, is the technology serving humanity or are human beings adapting to this uncontrolled development of technology for its own sake? And the answer to that's going to be dependent not on the machines and them taking over, but on whether human beings decide to surrender their humanity and become slaves to technology or use the technology positively to liberate us more and more to develop our higher capacities. If machines can remember things much better than human beings, maybe we shouldn't spend so much of our life just trying to memorize. If machines can calculate much better than human beings, maybe that's not what we should do. We used to be measuring our capacity in horsepower. How many horses do you need to eliminate a man or eliminate the need for physical drudgery? The reason for the conference that we're so excited about it is, it really poses profound philosophical, spiritual, psychological, and social questions as to what is our relationship with the things we've invented. And it's time that we remember that technology is here to serve so we can, human beings can develop our higher potential, which personally I have no doubt human beings can never do. They can never take away or better our humanity. They can do a lot of things better than us that will enable us to focus more on being real human beings. If you could talk a little bit about it. If you could talk a little bit about it. When, in the decade of 1980, we started the introduction of the computer, on the ground of the school, I was worried because this introduction, the second revolution industrial, led to our students to develop a bigism, a autosuficiência. And, in the decade of 1990, the impact of the third revolution industrial, with the introduction of the internet, brought us a possibility of education at distance. And then we were together, we been treated... . This is another one. So, before we had a huge和 quarterback experience of the environment, From a lot of perfection, over the future, we created the time that we had other situation, ourины had represented something else. com que o computador se apodere de nós o computador, as novas tecnologias têm de servir para humanizar a educação é disso que se trata e só pode humanizar a educação na quarta revolução industrial se nós deixarmos de estar condicionados pelos velhos paradigmas e criarmos uma nova construção social de aprendizagem é isto que me apraz dizer porque venho do chão da escola A ver, muito bom dia Hemos falado sobre a educação o futuro da educação e os paradigmas que se planteam mas no caso da perspectiva latino-americana falamos de no caso do Brasil 1.5 milhões de meninos que jovens trabalham e estudam a nível latino-americano são quase 20 milhões um pouco mais e estamos falando das novas tecnologias e estamos vendo que também se está incrementando o desempenho jovem e sobre todo no caso das mulheres então, um dos grandes temores é como as novas tecnologias não somente a robótica a inteligência artificial mas também a biotecnologia as neurociências e tudo o que mais nos geram um paradigma para qual vai ser o futuro do emprego e o rol da educação das futuras emprego ou fontes de emprego ou empreendimentos ou sistemas que terão que construí-se para poder evitar esta catástrofe e impacto econômico que pode ter, não? é um ótimo question mas eu gostaria de rephrase o question porque eu acho que tecnologia não é a coisa que é dehumanizando ou eliminando nossos jobs é a sociedade a política e a economia e a economia nós temos 150 milhões de dólares de finanças financeiras hoje mas 80% de isso não é usado na real economia para produzir qualidade goods e serviços educação e a saúde care e as coisas que humanos precisam precisar é só revolving around o mundo searching for higher speculative returns the problem is that our corporations are not being required to be socially conscious and being really meeting human needs we have this ridiculous philosophy emanating from my own country for maximizing shareholder value rather than maximizing human welfare and well-being so I don't think we should make the machines don't eliminate jobs people eliminate jobs in search of non-productive or non-social goals and it's the whole system that has to change that's why we emphasize the transdisciplinarity the problem is not to stop the development of technology the problem is to look at our political system we're all over the world including my own country it's money that is driving the political system rather than the welfare of the people it's the economic aims of the wealthy that are driving the economic system rather than the welfare of all so I think technology can be used one way or another that's why we insist on looking at the whole picture we insist on looking at the society as a whole and how human beings we are running and governing our society as to whether it's producing the results we want and if it's not we can make it do differently okay I just had only a recommendation if you are interested in education for full employment please attend the panel nine that I chair and you see my introduction on this topic so maybe you get a nicer idea thank you Mr. Chairman I was greatly impressed by the first panel meeting as well as this and I congratulate everybody I'm coming from the Netherlands and was director general at the European Union I'm very surprised to hear about the unemployment as professor at the University of Technology in Delft I am professor in the medical and in the aeronautics as well in medical education as an engineering education we have no unemployment all our students from the University of Technology in Delft at the Netherlands but not only Delft they have a job before the end of their studies we have a great problem that they finish their studies completely there's one point about the unemployment I think the point that students are not interested in an education also I'm very much surprised about that one it is also the education and it was said already about the teachers we certainly have to do something for the teachers but if you teach in an excellent way students will come to listen to you and at the end will have a great interest just the point which I would like to make on the fourth revolution we in Europe we have set up a group of 25 top people in Europe I would not say that I'm a top but I'm also a member of that one what is the fourth industrial revolution that is clear that in the transport the car of the future without drivers what is another one I am working in the cancer treatment somebody who has a cancer of a neurologic problem but in the case of the cancer you give just an injection and next week the cancer is over that is an industrial revolution you have to see it in that way there will be and I could indicate many industrial revolution topics that's in the transport in the transport the hyper loop that is the transport by train thousand kilometers an hour so in one hour from Rio probably to Sao Palo I don't know just how many kilometers is but my students at the University of Technology in Delft together with the Cal Tech in the United States MIT in the United States the Tsinghua University in China and the Tokyo University we are setting up the plan directed by the students of the Delft University who received from Tesla in America in August the first price about the train thousand kilometers an hour that is the speed of an airplane that is industrial revolution scientists industrialist scientists will develop it industrialist have a great interest into those applications and the main problem of a big problem is we have the ethics that's the society the society is afraid already in the third revolution that is the revolution of today people cannot follow it today the fourth revolution will still be a much step further we have the nanotechnology which is an enormous technology which is in front of us we have the others which have been said about robotics and society is afraid about all those kind of topics and here there is one serious problem that is the education and I think some of the speakers have already said about in which way to go I think the trans disciplinarity is a very important element we at the University of Technology in Delft I just give it as an example you cannot study anymore PhD in chemistry PhD in physics PhD in other branches is not existing anymore we have already given to the students a training which is multidisciplinarity just with education in sciences some of the students can take a number of courses in theology or philosophy another part in economics and another part in topics which are related to science a student in our case knows what society is knows what economics is and also knows what sciences and engineering is and the student is not entering anymore a laboratory for a test he is from the first year involved in an industrial project so he is really trained in a way so that he is ready for the society and that is the way that there are no employment that the people knows for the rest of their life if have a job and we will discuss that later on in the last session that how can you get a job for people not only for 10 years but for the rest of his life and Google in Geneva was looking for the best people in the world and it was really regrettable that from South America nobody was elected to that one and Google was very disappointed that many students in the whole world could not do the job which they would like to have them in future and Google is the fourth revolution I think I would not like to go any further but I wanted to say that I think we have to do a lot in the educational aspects and to change drastically we in Europe has been able to make a system that students can study in each university in Europe where they want to start in Rome and to finish in Finland and that these students knows what the basis is we request at the end of their studies that is one point and number two that is an education that they can work and get a job in their family social aspects for the rest of their life and not only to get a job for five years to be retired or to have never a job in his life thank you damn us thank you